Houve uma época em que o Iron Maiden cansou da sofisticação e quis voltar para as raízes. Isso, lançaram o No Prayer For The Dying, que foi um disco que não foi muito bem recebido e por isso a gente vai tomar uma para contar essa história do No Prayer For The Dying. O Iron Maiden é uma banda foda e uma banda foda combina com a cerveja foda que é Capunga Lager. Capunga Lager, a versão mais clássica da Capunga, cerveja artesanal pernambucana. Valeu Capunga! E quem mais está com a gente? Camisetas PE, mandando aqui camisas maravilhosas para a gente. Luiz Gonzaga, Pink Floyd, Dark Side Of The Moon. Está aqui o Instagram deles, vai lá no Instagram, tem cada camisa massa. Valeu Camisetas PE, valeu Capunga, um abraço para vocês. No Prayer For The Dying é o oitavo álbum de estudo do Iron Maiden, lançado em 1º de outubro de 1990. Está completando 29 anos. Produção de Martin Birch, produtor clássico ali da 1ª fase do Iron Maiden. E o que acontece? O No Prayer For The Dying, ele marca o início da 2ª fase do Iron Maiden. O que os fãs chamam de fase clássica é aquela que vai do 1º disco até o Seven Song For Seven Song. E que pega ali aqueles que são considerados os melhores discos, que são os 5 discos com Bruce Dixon. O Nole Of The Beast, Peace Of Mind, Power Slave, Somewhere In Time e Seven Song For Seven Song. O Senão For Seven Song For Seven Song é o type do Iron Maiden. A galera não, a galera não, a galera também chamada Steve Harris, a galera chamada Steve Harris, porque isso causou inclusive a saída de Adrian Smith, Adrian Smith que fez nessa mesma época fez o ASAP, Adrian Smith and Project, que era o Hard Rock e tal, o disco não é muito bom, mas isso é outra história. E enfim, Steve Harris considerou que o Iron Maiden, ele experimentou tanto, cresceu tanto, fez tantas coisas nessa época, que ele ficou com saudade, ficou nostálgico da época do Killers e quis fazer uma produção que nem o Killers, disse ó, a gente vai produzir nosso disco, vai compor nosso disco e produzir e gravar e tal, lá no meu sítio, lá na Inglaterra. No celeiro. Ah, no celeiro, no estúdio móvel, dos Rolling Stones, e com a produção raiz, né, crua, né, sem muita frescura, sem muito efeito e tal. É, Adrian que não tava nessa vibe, saiu, perdeu o melhor que testa do Iron Maiden, né, logo de cara, mas, veja. Eu também acho melhor, mas talvez tenha algumas pessoas aí que não concordem, né, Adrian Smith, melhor que tá aí, junto com ele e tal. Enfim, entrou Yannick Gers. Nossa opinião aqui. É, nossa opinião aqui. Entrou Yannick Gers, Yannick Gers, ele tocou com Ian Hill, né, na carreira solo, tocou com Bruce Dixon, né, no Theatural Millionaire. E por essa participação no Theatural Millionaire, ele entrou no Iron Maiden e fez o No Prayer For The Dying no lugar de Adrian Smith. Uhum. A formação do No Prayer, né, conta com Bruce Dixon, Yannick Gers e Dave Murray nas guitarras, Steve Harris no baixo, Nico McBrain na bateria, e ainda teve um tecladista que se chama... Michael Caine. Michael Caine. Eu tenho várias opiniões sobre esse disco. Eu adoro o No Prayer For The Dying. Você gosta do No Prayer For The Dying? Adoro o No Prayer For The Dying, mas é o primeiro disco do Iron Maiden que tem música que eu não gosto, que tem música que eu não escuto. É, que deve ser a mesma minha e que deve ser a mesma de Bruce Dixon. A gente vai chegar lá. Talvez, talvez. Então, vamos deixar, vamos faixa a faixa e deixar o resto para as considerações finais. Beleza? Beleza. O disco começa com o Tail Gunner. Isso. Composição de Dixon e Steve Harris. Isso. Que é... Inclusive, tem uma banda que usa esse nome, Tail Gunners, é... Iron Maiden, ele... Assim, como o Judas e outras bandas aí, muitas de suas músicas inspiraram... Que ajudaram bandas a usarem o nome de suas músicas como o nome da banda, né? Então, Tail Gunners é um desses... É uma dessas bandas influenciadas, né? Bom, Tail Gunner é aquela música, típica música de Arthur no Iron Maiden. Pesada, rápida, né? Para instigar a galera e ter um refrãozinho chiclete. É uma música boa, é uma música boa. Eu gosto muito dessa música. Eu gosto demais, eu gosto demais. E foi tocada na turnê do Fear of the Dark também. Uhum. O que é que tu tem mais pra falar dessa música? Olha, é... Tail Gunners, né? Tem um... É uma típica música de abertura do Iron Maiden, mas é uma música um pouco diferente, né? Se você pensar direitinho, o Iron Maiden vinha de Moonschild, vinha de Cogs of Wedding Time e Aces Hyg, né? São as músicas que abriram os três discos anteriores. Tail Gunner, ela demora um pouquinho para engrenar, né? Ela começa ali com a guitarra. Aí ela demora um pouquinho, né? Ela é menos, digamos assim, menos agressiva do que um Aces Hyg. É, isso, isso, isso. Mas é uma grande música, né? Com a temática de guerra, né? A temática de Bruce Gibson, que ele gosta muito, né? De aviação, de guerra, né? É aquele piloto... O atirador que fica ali na... O piloto não, desculpa. É o cara que fica no avião só na letrador, olha isso. Tem um piloto, mas tem o Tail Gunner. O Tail é atirador de cauda, né? É, o atirador de cauda. Ele tá na cauda ali, atirando. Isso. Então, música de hoje, Holy Smoke, que é de Bruce Dixon e Steve Harris. É uma música de 3 minutos e 49. Que tem um clipe maravilhoso, né? Pois é, o clipe. É lá no sítio onde eles produziram o álbum todinho. Até tudo tosco. Isso. A galera... Yannick Gersh na piscina. Steve Harris em cima do trator. Esse clipe, inclusive, ele esteve no piores clipes do mundo da MTV. De Marco Leon. Teve. E... Dirigido por Steve Harris, viu? Dirigido por Steve Harris. Dirigido por Steve Harris. Mas Holy Smoke também foi um single. Um dos dois singles do disco, né? Que foi Bring Your Dollars to Slaughter e Holy Smoke. O fato de Holy Smoke ter sido um single e ter sido... E ser uma das principais músicas do disco já diz muito. Uhum. Eu vou chegar nisso lá na frente. Mas vamos lá. Aí a gente tem No Prayer For The Die, que é a música de Harris. Na música Tito, a faixa Tito. Que vem numa pegada que, por exemplo, no Seven of the Seven Souls, tipo Infinite Dreams, a gente pode dizer que tem mais ou menos aquela mesma pegada. Então é o Iron Maiden ali na essência. E uma coisa que viraria, inclusive, fórmula do Iron Maiden. Aquela música longa, com introdução. Mas a gente não é tão longa não, viu? E até uma parte instrumental ali no meio. No Prayer For The Die tem 4,23. Não é nem a mais longa. Não é nem a mais longa. É engraçado, né? Ela parece ser mais longa, né? Ela parece. Ela é a música mais lenta. Uhum. Ela... O instrumental dela é muito bom. Eu gosto muito do instrumental dela. E a letra é bem deprê, né? No Prayer For The Die, Red. Sem... Não reze. Sem reze para os mauribundos, né? Para os mauribundos. Para quem está morrendo. Isso, isso. Mas é uma música boa. É, uma música sensacional. Uma música sensacional. Mas pronto. Você falou aí que a música não é tão longa. Engraçado que a lembrança que eu tenho é que ela realmente é uma música maior, mas depõe muito da concepção do disco. É um disco mais cru, um disco menos rebuscado. Então as músicas, elas são menos... Menos cheias de frescorinha, de flor, de floreios e tal. Então... É isso aí. É. Na sequência temos... Public Enema No. 1. Public Enema No. 1. Enemigo do Público No. 1. É. Que é uma das músicas que eu... Bruce Dixon... Não faço questão de escutar desse disco. Eu gosto dela também. Eu gosto de muita coisa. É de Bruce Dixon e Dave Murray, né? Dave Murray que, inclusive... É difícil ver uma coisa dele. Uma música dele. É. Um crédito dele como compositor, né? Mas tá aqui. A introdução é muito, muito massa. Eu gosto muito da introdução dela. E o refrão também. Eu gosto do refrão dela. Uhum. Mas... Ela é uma música boa. Música ok. É. Em seguida temos Fate Sworn, que é de Dave Murray e Steve Harris. Que é a segunda música que eu também não... Quando eu comprei o No Prayer... Isso a gente tá falando de 1990, né? Eu comprei em vinil. Inclusive eu procurei aqui pra mostrar a capa, mas... Deve estar numa caixa em algum lugar e infelizmente não achei. Mas quando eu comprei o vinil... Lógico que eu escutei ele, né? De cabo a rabo várias vezes. Mas depois que eu me acostumei com o disco... Justamente. Quando terminava o No Prayer, a música, né? Que era a terceira do lado A. Eu já tirava a agulha, virava pro lado B e ia embora. Porque essas duas últimas do lado A, eu realmente não... É, mas eu... Fazia muito que a gente escutava. Ele tem um início lento, né? Bem lentinho, né? A frase de guitarra eu achei muito boa. Eu achei essa música, essa faixa, especialmente, um clima meio Seventy Sun ainda. Eu acho que tem resquícios aí do Seventy Sun. Bruce canta bem rasgado. Muito rasgado. Uma música... Aliás, aliás... Uma música o quê? O No Prayer é o primeiro disco do Iron Man que ele canta... Que ele usa muito o Drive. Ele usa muito o Drive. E veja, se você comparar com o Tato Millionaire, que é o disco solo dele da mesma época, é bem na mesma linha, tá ligado? Tanto é que tem música que a gente vai falar que foi composta no mesmo período. Isso, isso, isso. Aí, vamos lá. Aí... Lá do B. Fate Ward. Não, Fate Ward a gente já falou, né? Acabou de falar. Pronto. Agora, na 6. Lá do B, The Assassin. Música de Steve Harris. Só de Harris. Meu irmão. Assim, eu gosto. Veja, eu gosto do No Prayer for the Die quase todo, certo? Essa é a música de Steve Harris, mas essa é uma das músicas mais esquisitas do Iron Man, na minha opinião. Pior que eu gosto dessa música, tá cansado. Eu gosto, eu gosto. Mas é porque o refrão é dançante. É dançante. O refrão é dançante. Better watch out the desert. É o refrão dançante, tá ligado? Aí é esquisito. É esquisito, mas é bom. É esquisito, mas é bom. Eu gosto, eu gosto muito de... Como eu falei, depois de No Prayer eu virava o vinil e... Se ria a partir de Assassin, né? É, mas é uma coisa... É meio fora da cu, essa música, né? Por certeza. Dá pra dançar, dá pra dançar, sem ser batendo em cabeça, né? É, mas enfim. Aí vamos lá com Run Silent Run Deep. The Assassin, o assassino, né? Vamos passar pra Run Silent Run Deep. Corra Silencioso, Corra Profundo, né? Que é Dickson Harris. Mas, ele é bem lento. Eu achei, curioso, eu achei uma vibe meio X-Factor. Ela é bem X-Factor, velho. Se ela caberia no X-Factor. É, você tem que... Assim, você pensa o seguinte, né? O Iron Maiden já era uma banda madura. É. O X-Factor foi cinco anos depois, né? O X-Factor foi cinco anos depois. Mas já tem... É, digamos que a pedra fundamental do X-Factor, de repente, ela tá ali no No Prayer, né? Tem coisas que viriam a ser bem recorrentes no Iron Maiden mais pra frente, né? Nesse disco, inclusive, se você prestar atenção, o Iron Maiden parou, parou não, mas diminuiu muito os duedos de guitarra. Aham. Que era uma característica do Iron Maiden, assim, até o Seven Sofa, Seven Sofa, muito... Mas, velho, Yannick Garros era novato ainda. Era novato. Era novato. Mas a banda tem uma fórmula. Tem, tem. Então, assim, ó, Yannick Garros, assim, a gente faz dueto de guitarra nas músicas e tal. Mas, assim, no No Prayer for the Dying, eles começaram a diminuir isso muito, né? Tem. Não tô dizendo que não tem dueto de guitarra. Tem. Mas você, comparando com os outros discos, você nota que a partir daí, isso começou a diminuir bastante, né? É. Pronto, vamos pra oitava, uma das minhas preferidas do Iron Maiden. Hox and You. Hox and You, uma música muito, muito, muito agradável, que é de Adrian Smith com o Bruce Dixon. Que é uma parceria consagrada, né? Uma parceria consagrada de Dixon Smith. Então, é a única de Adrian Smith, né? Que ele começou a... Trabalhar, né? A trabalhar nesse álbum, mas saiu. Então, a única música que ele fez que entrou foi Hox and You, que, pô, é um... É um hard rock. É um hard rock. É um hard rock, não é nenhum metal, velho. E que detalhe, tem uma referência a 22, a Keisha Avenue, ele faz parte daquele canon, né? Charlie, 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 Charlie Avenue, que na frente ainda teria From Here to Returnity, que é do Field of the Dark. Isso. E, bicho, é uma música muito legal, muito... Pra cima. Muito pra cima, né? Uhum. E, porra, é... Assim, porra, eu... Lamento que o cara saiu e a, porra, a música que eu mais elogio vai ser essa. É, mas é, pô, é uma música muito legal. E, enfim, o que é que tu acha de Hox and You? Não, é o que eu falei, é uma música pra cima. É um hard rock, é a última contribuição de Andrew Smith com Iron Maiden até ele voltar, né? Uma música que tinha sobrado. E, interessante que se o Iron Maiden não tivesse mudado a sonoridade, talvez, se tivesse mantido a sonoridade ali do Seven Song, do Samurai Empire, talvez essa música não coubesse. Talvez fosse uma música que tivesse jogado ali, tipo, ah, tem mais ou menos a pegada do disco, então vamos aproveitar. Não sei, não sei. Só o Steve Harris pode responder isso. Mas é uma música que eu, particularmente, gosto demais. E aí a gente vem pro segundo single, né? Bring Your Daughter to His Daughter, uma música de Bruce Dixon, que é a música, é o destaque do álbum. Uma música polêmica, por conta dessa música, inclusive, o Iron Maiden foi proibido de tocar no Chile. Foi. Essa, é, o Chile, o Chile era, ainda é, né? Bem, bem, bem... É, o Iron Maiden enfrentou uns problemas com a igreja. É, com a igreja. Na época, na época. O Chile já foi, enfim, tem problemas com ditadura. É, na época, o Iron Maiden, você tem que lembrar que a gente tá em, esse disco é de 1990. O Iron Maiden tinha lançado o The Number of the Beast em 82. Então, são oito anos aí que o Iron Maiden ainda era considerado uma banda satânica, né? É. E essa música não ajudou muita coisa, né? É, Traga Sua Filha para o Abate, né? Bring Your Daughter to His Daughter é uma música que foi reciclada da carreira solo de Bruce Dixon. É verdade. E ele fez para o filme A Hora do... A Hora do Pesadelo. Fred Kruger, Fred Kruger, o 5. E foi, entrou na trilha sonora, de Fred Kruger, 5. E tá no disco The Best of Bruce Dixon. Não entrou no disco, no Threator Millionaire. E o Iron Maiden, Steve Harris, gostou, né? Ele fez isso depois, né? Também, de novo. Isso. Lá no Brave New World, mas é outra história. Aham. E ele pegou essa música dele e... E deu uma meidenizada. É. Se você escutar o Threator Millionaire, tem uma música chamada No Lies, de Bruce Dixon, que eu vou botar, inclusive, aqui, ó. A impressão que fica é o seguinte. Que ele... A música Bring Your Daughter to His Daughter foi para a trilha do Fred Kruger. Uhum. Foi para o disco do Iron Maiden e ele não quis botar em três álbuns, né? Isso. Então ele fez uma... Deu uma mudadinha, mudou o refrão e tal. Ele fez uma parecida ali, né? Isso. Mas enfim, Bring Your Daughter to His Daughter é a música mais forte do disco. É. É a tua preferida? Não. De jeito nenhum. É uma das que eu gosto e é uma das que eu menos gosto. E é. Eu gosto muito, mas também não é a minha preferida. Talvez porque, como eu escutei muito o Teth 1 Millionaire, né? Então eu sempre ficava, tipo, porra, No Lies e Bring Your Daughter to His Daughter é uma música, porra. Só mudaram o refrão. Só mudaram o refrão e a letra. É. Enfim. Aí vem Mother Russia, né? A música 10 se chama Mother Russia, é de Steve Harris, sozinho. A música mais longa do disco. Sim. E a pior música do Iron Man. A única música do Iron Man que eu acho ruim. Sério, bicho. Eu gosto de Mother Russia, cara. Eu gosto da parte instrumental do Mother Russia. Não, eu gosto. Eu gosto. Tu gosta da parte cantada? Eu gosto da música inteira, bicho. Ah, Bruce Dickinson. Bruce Dickinson foi perguntado se tinha uma música que ele não gostava do Iron Man e ele disse Mother Russia. E só faltou pegar o texto e dizer, é, Bruce, eu também acho, porra. Eu acho, eu concordo com você. Essa música é ruim, bicho. É a única música do Iron Man que eu acho ruim. O razão é. Se você tirar o instrumental, tem o instrumental ali. Sim. Se você tirar o instrumental, é foda. Sim. Só que o refrão, o verso, o refrão é tão chato. É, eu já vi, eu já vi essa entrevista de Bruce que ele fala isso. Mas eu não concordo. Eu gosto. Eu acho que tem muito fã do Iron Man que gosta de Mother Russia. As músicas que eu não gosto desse disco são Fate Swarming e Public Enemy No. 1, que são as músicas que eu não escuto, assim, não me descem. Mas Mother Russia, não considero das piores coisas do Iron Man, não. Acho que tem coisa bem pior. Eu acho que é a pior e eu, com toda a convicção, com toda a convicção, é a pior música do Iron Man, é a única música, é a única, que eu não gosto do Iron Man. Olha só. Eu gosto de todas as outras. Eu vou pegar outra capunga, porque a gente vai ter que dar o veredito. O veredito do disco No Prayer for the Diamond. Veja só, é um disco que tem 44 minutos e ele não demora, né? É, você tem que lembrar, a gente já falou isso, acho que no vídeo do Theater of Fate, que era uma outra época, os discos eram lançados em vinil e o vinil, ele tinha uma limitação física, né? O disco de 1990, né? É, cada disco, cada lado do vinil, ele pegava ali 22, 23 minutos. Então, se você quiser lançar um disco de mais de 40 e poucos minutos, tem que lançar um álbum duplo. E aí você tem que encher o segundo disco, né? Depois, com CD, essa coisa é uma boa. Veja só. O que eu tenho a dizer para o No Prayer for the Diamond é o seguinte. No Prayer for the Diamond é um disco bom. O problema dele é porque ele veio do Seventy Sun. Então, você vê, o Seventy Sun, a faz Seventy Sun, é um dos maiores álbuns de heavy metal da história. É, eu não diria nem o do Seventy Sun, a faz Seventy Sun. Eu diria o seguinte, o... Não, veio os de antes também. Quando você pergunta para qualquer fã do Iron Maiden, quando você fala, a fase clássica do Iron Maiden, os melhores discos do Iron Maiden é o The Number, né? O Peace of Mind, o Power Sleeve, o Somewhere in Time e o Seventy Sun, a Seventy Sun. Quando chega o No Prayer, a ruptura, ela é grande, assim, não só em termos de produção, porque o som da banda mudou, mas no nível das composições. Então, esse disco, ele pegou toda essa carga de ódio, né? Seria de discos fantásticos. Aí, quando você chega no No Prayer, eu gosto do disco, mas você chega no No Prayer e eu digo, é, é um disco ok, né? É, ele veio de um nível altíssimo. Mas veja só, o Iron Maiden hoje, ele faz um disco a cada cinco anos. Vamos fazer um exercício de imaginação. É. Um exercício de imaginação. A gente tem, os discos clássicos do Iron Maiden, eles têm músicas, eles têm músicas altamente fodas, foderosas, altamente clássicas. E tem músicas muito boas e tem músicas boas. É como se, por exemplo, Die With Your Boots On, do Peace of Mind. If It Dreams, do Seventy Sun. Aquelas músicas ali do meio, que são muito boas e são boas. O No Prayer, ele tem músicas boas e muito boas. Não tem músicas pra expulir a cabeça. Eu acho que não tem um clássico. Não tem o The Evil Dead Me Do. Não tem um clássico, né? Não tem o The Trooper, entendeu? É isso. O Iron Maiden hoje. O Iron Maiden hoje. O Iron Maiden toca músicas do primeiro disco. Toca. Toca a música do segundo disco, do Killers. Os dois primeiros discos, o Pauliano. Toca a música do Number of the Beast. Toca a música do Peace of Mind. Toca a música do Power Slave. Toca a música do Somewhere in Time. Toca a música do Seventy Sun. O Iron Maiden não toca nenhuma música do... Do No Prayer. Do No Prayer. É. Então, é o que eu tô dizendo. São músicas... Isso já de muito tempo. É porque são músicas... São músicas boas. Tem músicas muito boas. Um ou duas. Mas não tem aquele clássico fuderoso. Tem aquele clássico foda. Imagine, por exemplo, se o Iron Maiden não tivesse lançado o No Prayer For The Die. Uhum. Tivesse segurado as músicas pro Fear Of The Dark. E feito uma mescla, né? Imagine se você tirasse algumas músicas do Fear Of The Dark e botasse... Quando eu disse que Holy Smoke é ser um single, diz muito sobre o álbum. Porque Holy Smoke é uma música... Ok. Assim, é uma música mediana em termos de Iron Maiden. Uhum. Não é uma música foda. Então, você ter Holy Smoke de single, de destaque, já diz muita coisa. Então, imagina o Fear Of The Dark. Se você tivesse... Tirasse uma música ou outra ali. Você botasse Tail Gunner, Holy Smoke, botasse... No Prayer. No Prayer, botasse Rocks In You e botasse Bring Your Daughter As Love. Você pegasse umas quatro músicas desse álbum ali, aqui, do No Prayer. Tirasse quatro músicas do Fear Of The Dark, as mais fracas. É, que o Fear Of The Dark também tem umas músicas ali que são... É. Né? Então, se você pegasse as músicas mais fortes desse e tirasse as mais fracas do Fear Of The Dark... E juntasse tudo, né? Será que seria um clássico? Eu acho que sim. O disco seria foda pra caralho, tá ligado? Seria. Seria muito foda. Porque ia ter Wasting Love, ia ter Fear Of The Dark, ia ter Afraid of the Stranger, ia ter Bring Your Daughter To The Slaughter. Imagina que disco foda. Você, meu amigo, fã do Iron Maiden, imagina a mescla do No Prayer com o Fear Of The Dark. Se não ia gerar... Será que seria o clássico? Eu acho que seria um puta disco. Seria um disco foda. Seria. E que seria mais ou menos na pegada que o Iron Maiden veio hoje. Uhum. É. Esse disco aqui é de 90, o Fear Of The Dark é de 92, né? É, o Iron Maiden... Se eu gostou errado. 86 não é isso mesmo. 86, Summer in Time, 88, Seven Song, 90, No Prayer, 92, Fear Of The Dark. E aí depois o Iron Maiden começou a espaçar mais as coisas e tal. Pois é. Mas já daria tranquilamente pra ter mesclado os dois ali, descartado algumas coisas e seria um puta disco. Seria um puta disco. E é isso, eu acho que o No Prayer For The Dying, ele é um disco bom. Ele... O problema dele é ser do Iron Maiden, vindo dos maiores clássicos, mas é um disco foda, um disco massa, menos Mother Russia. Deixe sua opinião aqui, meu amigo fã do Iron Maiden, meu amigo fã de Heavy Metal. Isso. Ative as notificações, curta o vídeo, assine o canal e fique ligado, a gente tá sempre com conteúdo. Escute rock, escute metal, prestigie as bandas e é isso aí. Tchau.